Música 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 Pega o defuso ali, por favor Não Vlade Cuidado do meio aí pra mim Música 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 O que que foi? Não foi! Fé e bugou! A porta tava aberta de novo! Desculpa! Olha como ele vai! Olha como ele vai! Olha como ele vai! Vai Jace, sobe! Marca daí de cima! Cuidado em cima aí! Cuidado em cima de você! Eca, eca! Cuidado em cima! Vai te ruxar de cima! Vai te ruxar de cima! Ativando! Desativando! Desativando! Direita! 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 Qual é Jace? Faca! 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 Objetivo! Faca! 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 Aliados eliminaram as forças de Revereiro! Joga muito! Joga muito! Joga muito! Joga muito esse moleque, velho! Joga muito! said Appeira muito mais que foi o zool brands que o comida já pessoas etwas desculpas Elvó! Elví é que niña! Elvó! Fitereiro! Tatou! Uou! Legendas por TIAGO ANDERSON